O cuscuz, quem gosta de cuscuz aqui? Levanta o dedo. De arroz ou de milho? Pode levantar o dedo. Os dois. A saída ia levantar os dois braços, porque ela é nutricionista. Cuscuz foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade, pela Unesco. Vamos acompanhar agora uma reportagem que traz curiosidades sobre o surgimento e os benefícios nutricionais deste alimento que é tão gostoso. É bom, né? No Nordeste, então, tem muito cuscuz. É da saída, da chá, da magalhães. Não importa se é com calabresa, com frango ou com carne de sol. O fato é que os nordestinos não dispensam um cuscuz quentinho, um hábito que atravessa gerações. A mulher gosta, todo mundo gosta. Eu gosto de bolo, eu gosto de cuscuz. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Os ingredientes nada mais são do que um flocão de milho, uma pitada de sal, o recheio e em cinco minutos ele está pronto. O cuscuz é um dos itens mais pedidos nas padarias nordestinas o ano inteiro. Além de ser muito nutritivo, ele tem um preço acessível. De origem africana, o prato conseguiu romper as barreiras continentais e hoje é considerado um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas. O cuscuz chegou no Brasil, trazido pelos colonizadores portugueses, era considerado uma comida de pobres, de escravos e também dos bandeirantes. Chegou no Brasil através de Pernambuco, em São Paulo, também foi a porta de entrada por São Paulo. Em São Paulo a gente tem o cuscuz paulista, que é outra forma de preparo do cuscuz. Nos supermercados, o preço do flocão custa em média R$ 2,00. Com a inflação dos itens da cesta básica, a procura cresceu. A procura do cuscuz aqui é tradicional, porque ele faz o item da cesta básica, está entre os 10. Mais procurado aqui da loja, que é o tradicional, o amarelo, que é o de milho, mas também tem o de arroz. Aí tem para todos os gostos, né? Tem desde o cuscuz paulista, quem quer fazer um camarão, sardinha, tem do cuscuz nordestino, quem gosta de fazer aquela carne de sol. E até para o mineiro que quiser fazer um feijão tropeiro, por que não, né? O cuscuz é um item para alimentação saudável. Ele é rico em carboidratos, vitaminas, especialmente ácido fólico e fibras. Nosso corpo precisa de carboidratos. E o cuscuz é a principal fonte energética que a gente pode encontrar como um item opcional. Ele pode, associado com outra preparação com proteína, como por exemplo, carne, carne de sol, frango, queijo, ovo, ele faz uma refeição completa, energética e também proteica. Tradicionalmente a gente come cuscuz não só no café da manhã, principalmente para o Nordeste, mas também em outras refeições e torna-se também uma opção mais barata quando comparada com outros produtos industrializados. Seja em qual for o estado, o cuscuz já é reconhecido como parte da cultura popular e gastronômica, que a cada dia se torna mais valorizada. Já é um patrimônio nosso, né? Todos nós brasileiros, todos nós nordestinos gostamos demais e a gente tem um cuscuz na mesa. Isso é muito bom, não só no que diz respeito à nossa cultura e tradição, mas também por a gente celebrar um alimento que traz memórias afetivas muito boas, né? E que tem um bom valor nutricional para a saúde. Vou pegar a opinião de quem entende o assunto. A nutricionista Sayuri Sato. Para quem não sabe, ela é jornalista, mas é doutora em nutrição. Sayuri, isso que foi dito aí é verdade sobre o cuscuz? Justamente. Nossa, o cuscuz é uma excelente fonte energética de carboidrato complexo, com fibra, traz aquela... enche o bucho, né? Como a gente gosta, de manhã cedo toma, come o cuscuz com ovo, que o Pedro falou bem, puxou a orelha aqui da Sheldra, que ela não falou dessa mistura. Cuscuz com ovo, Sérgio. Maravilhosa. Deixa eu mostrar uma imagem para eu ilustrar para o nosso telespectador aí. Bom, entrou. Agora só um cuidadinho. Tem gente que pega uma talhada enorme de cuscuz. Fecha de manteiga, né? É, vamos tomar cuidado com o tamanho do cuscuz e também evitar colocar manteiga. Já que já tem o ovo ou o queijinho, né? Ali já tem a fonte da gordura natural, não precisa colocar margarina, não. Se colocar, quiser colocar, bota uma manteiguinha que é mais natural. Mas cuscuz é banho com ovo mesmo, né?